Estamos aqui com a filiação do nosso vereador, Jander Lira. Estamos muito felizes em receber aqui no PSB São Caetano, Diretório Municipal, nosso Presidente Estadual. Seja bem-vindo, Jander. Obrigado, Tiago, nosso Presidente. Obrigado a vocês aí que representam o Diretório Estadual. Quero deixar aqui meu abraço para o Ministro Márcio França, nosso Presidente Estadual, ao Vice-Presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin. Eu aqui estou muito feliz em entrar no PSB, um partido com uma bandeira de luta em defesa do social, da generosidade, em defesa dos mais carentes. Acredito e temos certeza nisso que faremos uma grande bancada nas próximas eleições. O PSB se fortalece aqui em São Caetano, não só com minha presença, mas com os vários companheiros que estão ingressando no partido. Obrigado, PSB. Estamos na luta em defesa de São Caetano. E nunca podemos esquecer que o PSB é um partido municipalista, preocupado com as questões do município e do desenvolvimento econômico, principalmente de nossa querida São Caetano.